Olá, tudo bem? Hoje eu venho falar um pouquinho sobre movimento. A sua vida anda parada, os seus projetos travados, os seus sonhos andam engavetados. Eu vou te encorajar hoje a colocar um pouquinho de movimento na sua vida, seja em qual área da sua vida que estiver parada e estiver travada, pois sem movimento nós não conseguimos chegar em lugar nenhum. Então você vai se imaginar aí a área da sua vida que você precisa e deseja que haja uma mudança. É nessa área que você precisa colocar movimento, seja movimentar para a ação, seja movimento do corpo, seja movimento da alma, seja movimento do que for. O que você não pode é ficar parado. Nós temos a tendência de estacionar, de ficar na nossa zona de conforto. É o que eu costumo dizer, a gente está na merda, mas está quentinho, né? E aí você continua lá, porque a cama está quentinha, porque o sofá está gostoso, porque aquela série está maravilhosa. E as coisas que você precisa fazer, sabe aonde que está o segredo do seu sucesso? Nas coisas que você não quer fazer. Então é essas que você precisa fazer. Então levanta essa bunda do sofá, faz aquilo que precisa ser feito. E aí eu digo para você, o que o seu dia não contém, a sua vida não contém. Então se você acha que pode, ou se você acha que não pode, você está coberto de razão. Bora lá? Levanta, sacode a poeira e faz aquilo que precisa ser feito. Aquilo que você está adiando. É isso que você precisa fazer. Um beijo grande, fiquem com Deus e até a próxima reflexão. Tchau, tchau! Tchau, tchau!